Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Sonho que eu tava dando fuga de gente E os caras tão tentando me derrubar Eu contornando no meio dos carros Sonho que eu dei fuga na viatura Sonho que eu tava dando fuga de gente E quem passou sabe o que eu tô falando E quem correr vai querer correr mais Me apaixonei pela fuga que eu dei de insistir Yeah, yeah, yeah Pode vir de meota Pode vir qualquer VT na bota Que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva Nóis entra tuxando eles com a porta Nóis desenrola o cabo da vela Salve, salve rapaziada do canal Começando mais um videozão aqui no canal Depois de 5 meses sem vídeo aí no YouTube Tô voltando aí com aquele videozão brabo de verdade pra vocês GTA rapaziada atualizada aí 2023 de manobras Rapaziada, o crédito desse GTAzão brabo é do Davi Games Vai tá aí na descrição do vídeo rapaziada do canal dele Então já peço pra vocês passarem lá, tá ligado? Caso se interesse em outros GTA O moleque é brabo de verdade, família Ó, GTAzão brabo aqui rapaziada Tá contendo várias motos brasileiras Contendo Rua do Grau Casa, Beats Cê é louco? Favela O bagulho tá insano, ametissano Tá tendo carro Se liga só rapaziada nessas manobronas aí Ó, toma fio Ó, esqueça tudo Tá? O pai é o toque fio Então rapaziada Não perca tempo Já corre Vai lá nos comentários Vai baixar o GTA O GTA tá o link direto de download pra vocês Certo família? É só clicar, passar pelo encurtanete rapaziada Daí você já vai pronto pro download Não precisa passar pro site nenhum A não ser do encurtanete Fechou rapaziada? Então é o seguinte ó Bora aqui rapaziada pegar as skins Certo? Dá atenção aí rapaziada Mas antes deixa o likezão Se inscreva no canal e ative as notificações aí rapaziada Pra caso eu postar um vídeo novo Vocês tá por dentro aí Tá ligado rapaziada? Então se liga só Começando aqui pegar as skins pra vocês Se liga só rapaziada Só esquizona chave de verdade aí pra vocês Só os maluqueiros Se liga rapaziada Vê só mano Só os mandraki aí ó Naquele jeitão Se liga nesse boyzão Cê é louco Olha esse aqui ó Ah minha rapaziada O bagulho tá insanamente insano família Então é o seguinte Bora aqui agora rapaziada Tá pegando uma skin E partir com a maltinha aqui Tá ligado? Rapaziada Saindo aqui da rua do Grau Tá ligado? Que fica perto da Grove Street Vê só Vamos tá mandando os Grauzão aqui agora Com essa titanzeira ó Olha Toma Cê é louco Manda uma manobrinha aqui naquele jeitão ó Toma De braço aberto Cantinho de lombada Vem ó Ó Cê é louco De braço aberto viu rapaziada Se liga O bagulho tá insano Agora aqui rapaziada Com outra motinha aqui Tá ligado? Eu acho que é uma phaser Não sei rapaziada Mas tá ligado ó Passando aqui pela Blitz Quebrando tudo Quebrando e amassando Tá ligado Ó Se liga Um pé só de uma mão Tá ligado? Olha rapaziada ó É a casinha aí pra vocês Tá ligado? Qualquer coisa Vocês podem entrar ali Gravar aqueles vídeos a real Chave de verdade Família Fechou? Agora aqui rapaziada Tamo com essa motona aqui Rapaziada Não sei o nome dela Certo? Quem souber Deixa aí nos comentários Porque vai tá ajudando Nós aí Tá ligado rapaziada? Tamo aqui nessa rua do Grau Rapaziada Que fica na praia Acho que em geral Já conhece hein E agora família Tomo com essa aqui ó Que eu acho que é o Streeter Não sei que nome de moto é essa Rapaziada Tô meio perdido aí Tá ligado? Então Tá ligado? Quem souber comenta rapaziada E toma RL aí ó Porque o pai é cabuloso no Grau hein Quero ver quem manda um RL Mais foda que esse aqui Rapaziada Toma Tá ligado? Já bora descer aqui no Grau também ó Passar por outra alombrada Puf Tá ligado né família Cê é louco Agora tamo aqui ó Subindo com tudo na favelinha Tá ligado? Ó o Cristo Redentor Já vou subir como? No Grau Ó o pessoal não entendeu nada ali hein Já subi Mandando o Grauzão Fez aquele Aquele zerinho Tá ligado ó Aí família Agora se liga Tamo com essa outra motinha aqui ó Acho que é uma startzera Tá ligado? Tô por fora das motas aí Mas quem souber Comenta hein Comenta Porque aí ajuda pai Vai vendo aí rapaziada Cê é louco Braço aberto Zerinho naquele jeitão Quero ver quem manda um pulo desse aqui Cê é louco E agora rapaziada Tamo aqui de fuguinho ó Com essa Lander Vem na bota XTZ né XTZ Lander Acho que é assim que se fala hein Vai amar Vê só rapaziada Não arrumou nada hein Já saí naquele estilo ainda Ó lá Vou esperar ainda hein Vou esperar porque eu sou humilde Ó lá O bruto lá no fundo Vem ó Freio hein Passa direto que nem boa hein parceiro Aqui Mas é o mestre das fugas hein Quero ver quem pega Ainda sai no estilo rapaziada Pézão no banco Pézão no banco E poucas Vê só Agora tomo aqui de bisó Tô de bis em Ó Já passou um aqui direto Ó a outra lá Já dando a ré Já embiquei pra cá ó Vou esperar hein Vou esperar porque eles é fraco Ó Tá batendo na minha motinha parceiro Correto mesmo Vem na bota então Seu pulo Você vem Tá achando que os pivete É brincadeira Se liga só nesse puro rapaziada Vou mandar um RL aqui ó Toma Passa direto meu parceiro Você é louco rapaziada A gente é assombravo de verdade Já corre Já vai baixar lá nos comentários O link tá lá pra vocês Certo rapaziada E não esquece hein Não esquece Se tá assistindo o vídeo até aqui rapaziada É sinal que você tá gostando Então deixa o likezão no vídeo Se inscreve aí no canal aí Rapaziada Aqui no meu canal É vídeo a todo mês rapaziada Infelizmente é assim Mas tá ligado né É um bagulho que vale a pena Você tá assistindo Porque Traz pura diversão pra vocês Tá ligado Além do mais Um GTAzão Mais brabo que o outro Rapaziada Muito obrigado Que assistiu até aqui Baixa o GTA E tamo juntão rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui